Aviões do governo federal deixam o país hoje para buscar brasileiros na região de Wuhan, na China. O desembarque está previsto para o sábado, quando o grupo vai começar a quarentena de 18 dias em Goiás e quem apresentar sintomas do coronavírus será levado para o Hospital Militar em Brasília. Aqui nos estúdios, Rodrigo Constantino. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, o governo tomou a decisão certa nesse caso, né? São brasileiros, a gente precisa lembrar disso. Cidadão acima de tudo, tem que ser resgatado. E, ao mesmo tempo, há, obviamente, um dilema, né? Porque existem 210 milhões de brasileiros aqui no Brasil. Então, é óbvio que tem que haver uma preocupação muito grande em relação a qualquer risco de contágio. Eles estão vindo lá do epicentro do problema, onde tudo começou e vem se espalhando muito. Então, acho que alguns estão sempre no esporte preferido de malhar o governo em qualquer coisa. Eu acho que pode ter demorado um pouco a agir, mas agiu de forma certa. Tem que ser prudente e cauteloso nesse momento. E eu não posso deixar de destacar a ironia de que, pelo menos, alguns ali desses jovens envolvidos, um deles nos deu, inclusive, entrevista, falava que tudo estava uma maravilha, que havia um espírito comunitário muito grande na China, mas, no fundo mesmo, eles querem ser resgatados pelo governo Bolsonaro. É, no mínimo, irônico.